Boa noite, muito boa noite a todos, sejamos muito bem-vindos a este espaço de reflexão, a esse espaço de falar sobre vida, afinal de contas, live também é vida, e que a gente seja livre para falar sobre tudo, que a gente tenha condição de abordar os temas importantes da vida, na noite de hoje a gente tem a grata satisfação de ter conosco o nosso querido Emmanuel Rodolfo, ele é daqui pertinho de Camusinha, de Gravatá, do Enviados de Jesus de Gravatá, na noite de hoje ele vai abordar o tema Chico Xavier, vida e casos, ou vida e causos, como a gente costuma dizer, a gente vai abordar sobre vários casos que aconteceram que são famosos, outros não são tão famosos, mas são importantes para a aprendizagem, a gente vai trazer tudo isso, e aí eu queria também lembrar que o Chico Xavier de Camusinha, este mês, mês de julho, está completando 19 anos de existência, no dia 30 de junho, foram 19 anos da partida do Chico, 14 dias depois, de 14 de julho, o Chico Xavier foi fundado aqui em Camusinha, então, nada mais justo e importante, a gente começar abordando no aniversário do Chico, um pouco da história do próprio Chico, um pouco das vivências e experiências do Chico, e eu escolhi o Emmanuel para falar sobre essa temática, porque o Emmanuel, ele tem um trabalho, né, um estudo a respeito da história de Chico, a gente já abordou aqui no outro momento a respeito da história de Chico, o pessoal até disse assim, ah, com Chico, histórias de Chico são sempre importantes, né, traga novamente, então, a gente deixou para trazer agora no mês de julho, que é o aniversário do Chico, do Chico Xavier de Camusinha. Mas, antes disso, vamos lá, boa noite a você, querido Emmanuel, seja bem-vindo, querido, obrigado por ter aceito, por falar sobre essa temática que é tão gostosa de se falar, seja bem-vindo, querido, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Leandro, boa noite aos amigos que fazem essa casa maravilhosa, né, casa Chico Xavier, que leva esse nome tão importante, né, para o espiritismo e um exemplo, né, de ser humano, da maneira como o nosso saudoso Chico se comportou. Então, é com, primeiro, parabenizando aí, né, o aniversário da casa, essa casa que está sempre aí atuando, de uma maneira tão, tão importante, com um trabalho, com uma repercussão tão positiva, não só socialmente, né, do ponto de vista filantrópico, mas também espiritual, auxilia Natalos. Então, um abraço a todos que fazem essa casa maravilhosa, eu que me sinto parte também dela, né, e vamos ao dia de hoje, que é um dia maravilhoso, né, falar de Chico é sempre muito bom, bom, nós temos, de fato, uma pesquisa sobre algo relacionado ao Chico na sua dimensão de médium, né, como médium, pesquisa acadêmica nesse campo, e a partir dessa pesquisa acadêmica, que trata das cartas psicografadas, nós tomamos conhecimento de uma série de causos, como a gente chama aqui o caso, né, que envolveram a vida desse que foi, eu acredito, o maior representante, foi e é o maior representante do espiritismo e que, orgulho, nós podemos afirmar que encarnou aqui, né, em terras do Piniquins. Exatamente. Hoje também, gente, a gente vai falar, de uma forma simples, embora tenha a parte técnica, né, para se falar, a gente também vai falar sobre a psicografia nos tribunais, né, Emanuel também tem, dentro dessa abordagem que ele vai fazer hoje, ele também vai abordar sobre isso, tá certo? Mas aí, eu queria começar por um causo que muita gente conhece, mas é sempre muito importante a gente falar, principalmente nos dias atuais, vou pedir também para vocês que estão aí acompanhando, para que vocês também possam escolher, ajudar a gente a escolher, para que ele possa trazer esses causos. Eu vou dizer para vocês alguns desses causos que a gente vai, ele está aqui na, vamos dizer assim, está na agulha para a gente falar, né, e fazer reflexão, que a intenção não é só contar o causo, a intenção é fazer reflexão. Então, eu vou dizer os títulos que a gente tem, né, a respeito de cada um desses causos, e aí vocês podem escolher para a gente abordar depois, tá certo? Mas o primeiro que eu pedi a ele, para a gente começar falando, é sobre a água da paz. Mas, eu queria que vocês pudessem escolher, porque não vai dar tempo, logicamente, a gente abordar todos. Então, na medida em que vocês forem escolhendo, a gente vai trazendo, tá certo? Vamos aos títulos dados. Presidente frustrado, mesa de 15 cruzeiros, a horta educativa, o valor da oração, uma dívida paga pelo alto, a barata na sopa, setenta vezes sete, história de um soneto, tenha paciência, meu filho, surra de evangelho, orgulho ou distração, humorismo materno e disciplina. Então, é, mais à frente, porque vai chegando mais gente, depois, depois eu cito outros, é, recito novamente, né, esses títulos, e vocês vão escolhendo, tá bom? Mas, antes dele começar a contar, deixa eu trazer aqui, o boa noite do pessoal que tá chegando. Boa noite, Dauca, seja bem-vinda, meu anjo. Muita paz, Deus te abençoe, viu? Dauca é daqui, do Fico. É, Janaína Pereira Simões Barbosa, boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite, Janaína, tá sempre aqui, nos acompanhando também. Janaína é lá de, 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 Bezerros, do Apolo. Eu não, eu acho que eu não vou mais ficar dizendo de onde é, porque senão a memória vai me, me trair essa memória, que, memória de velho. Vivian e Wilton, boa noite, meus queridos irmãos, Leandro e Rodolfo. Que alegria, parabéns pelo aniversário do Chico Xavier Camusim, uma linda obra que acompanho com prazer. Obrigado, queridos, sejam sempre bem-vindos, obrigado por estar aqui, nos acompanhando, isso é, é gratificante também, pra gente, pra gente saber, né, que tem mais gente acompanhando, que tem mais gente, é, de alguma forma, vibrando positivamente, né, nos ajudando, mesmo que à distância. É, Viviane Sampaio, boa noite a todos, com muita paz. Boa noite, Vivinha, beijo pra você, essa é minha prima, lá do sertão. É, Marisa Vilarim, tá sempre acompanhando a gente aqui, seja bem-vinda, meu anjo. Boa noite, Leandro, boa noite, Manuel. É, boa noite a todos, a todas, saúde, saúde, amor e paz para nós e toda a humanidade. É, Creonice Albuquerque, boa noite, amigos, boa noite, meu anjo, seja bem-vinda, lá de Olinda. Seja bem-vinda, meu anjo, tá sempre acompanhando a gente. Bom, é, eu acho que se vocês, é, anotaram, né, algum tema pra vocês, é, que vocês queiram que seja contada a, a história, né, ou o caos, aí vocês já colocam aí nos comentários que a gente vai, é, é, trazendo, tá certo? Eu vou repetir mais uma vez agora, não dá pra gente ficar repetindo sempre, mas, é, eu vou repetir agora e, se puderem, vocês anotam ou já colocam nos comentários aí que a gente vai ver logo a seguir. É, hoje a gente gostaria muito que fosse bem participativo, que as pessoas pudessem, é, trazer, né, as reflexões, os comentários em cima das histórias que serão contadas. A gente quer fazer, realmente, uma live muito mais leve, muito mais livre, é, nesse aniversário do Chico Xavier Camusim de 19 anos e essa homenagem também que a gente faz ao nosso querido Chico Xavier. É, a Creonice Albuquerque diz que reine a paz em nós. Assim seja, meu anjo, assim seja. Vou repetir aqui os títulos dados. Presidente frustrado, mesa de quinze cruzeiros, a horta educativa, o valor da oração, uma dívida paga pelo alto, a barata na sopa, setenta vezes sete, história de um soneto, outro, tenha paciência, meu filho, surra de evangelho, orgulho ou distração, humorismo materno e a última disciplina. Ok? Vocês vão comentando aí, vocês vão colocando, na medida que vocês forem solicitando, a gente vai, vai trazer pra vocês. A gente tem também depois, né, no decorrer, a gente vai trazer uma reflexão a respeito da parte técnica política dentro dos tribunais sobre essa parte do, do, da, de cartas psicografadas, né, de, de cartas que foram levadas pra tribunais e aceitas como provas. O Emanuel vai abordar sobre isso depois também. É, bom, vamos lá. Emanuel, querido, conta a primeira que eu já lhe pedi já pra deixar reservado, já tem um pedido ali, que vai ser uma dívida paga pelo alto, mas vamos começar com aquela que eu lhe pedi pra falar sobre a água da paz. Perfeito. É, o, o, o Leandro já comentou, né, qual é a nossa ideia, a nossa ideia, a gente procurou trazer alguns casos acerca da vida do, do, do Chico, que fossem, digamos, menos divulgados, né, o Chico, ele foi, é, personagem que foi transportado pra, pras telas do, do cinema, né, e a partir disso, as pessoas, a comunidade em geral, espíritas, não espíritas, é, tomaram conhecimento da vida do Chico, em que pese já fosse uma pessoa pública, né, pela, pelo seu caráter, é, de atuação social muito forte, é, e seu trabalho de divulgação no espiritismo. Então, é, nós somos contemporâneos de um período em que o Chico tomou uma certa projeção, inclusive internacional. É, entretanto, muitos aspectos da vida do Chico eram conhecidos, assim, de maneira mais próxima, pelas pessoas mais amigas, pelos frequentadores mais próximos, é, dos centros que o Chico provia, e da sua própria casa, o seu círculo de amigos, e algumas pessoas que, ao se aproximar, acabavam tendo um carinho muito grande, e participavam daquelas conversas, é, no estudo da biografia do Chico, ou pelo Marcel Souto Maior, ou pelo próprio Ramiro Gama, a gente vai ver que, é, essas pessoas se aproximavam pra conversar com o Chico, e de repente eram abraçadas como se fossem amigos de velha data, né, eu fico pensando assim, é o prazer que não seria, que não foi pra quem teve a oportunidade, né, de chegar, todo cheio de cerimônias pra falar com o Chico, e o Chico de repente lhe tratar com a Chica de chá, de café, e contar, começar a contar, sem que você precisasse estar perguntando nada, porque a curiosidade é grande acerca dele, e aí, muitos pequenos causos, como eu gosto de chamar, né, pra marcar o nordeste inês, muitos pequenos causos, tem uma profunda, uma profundidade filosófica maravilhosa, e foi por esse motivo que nós dispusemos aqui de uma série deles, com a finalidade de que vocês pudessem interagir também, escolhendo alguns títulos aí, pra que a gente pudesse ler esses pequenos causos, alguns nós já temos de cabeça, mas sintetizamos de uma maneira que a gente pudesse refletir, acima de tudo, a partir desses casos, porque o Chico foi uma história, né, ele não foi uma história de um homem só, ele foi uma história que representa uma série de valores, não só para os espíritas, mas uma série de valores humanos que aqui foram consagrados, sem que se afastasse dele o sofrimento com alguma espécie de privilégio, pelo contrário, ele conseguiu representar no seu sentido positivo, ou apresentar na sua vida, no seu dia a dia, todas essas passagens que a gente vai narrar aqui, todos esses exemplos, como produto de muito sofrimento, como produto que ele precisou burilar, sentimentos negativos, orgulho, e uma série de coisas, então, quando a gente olha pra história do Chico, e aí eu acho tão bonito e tão importante uma casa com o nome Chico Xavier, porque ela nos traz uma mensagem, ela nos diz que nós temos ali um par, né, a gente está olhando para um par, quando a gente fala em pares, para um igual, um ser humano que sofreu com sofrimentos profundos, com situações de dificuldade muito grande, e que teve sentimentos tais quais como nós, o grande diferencial do Chico talvez se apresente exatamente em um desses causos que a gente chama de disciplina, né, e que a gente tanto persegue, e que é colocado de uma maneira tão forte pra gente no Espiritismo. Então, eu peço a Avena, a permissão aqui, pra ler o resumozinho, justamente que, pra que nós não nos percamos na contação de histórias e desperdicemos minutinhos. Mas a Água da Paz, assim tá sintetizada, em torno da mediunidade, improvisam-se ao redor do Chico, acesas discussões, discussões de todas as espécies, é, não é, viu, não viu, e o médio sofria longas irritações. Percebam os traços, iminentemente humanos, como todos nós. O médio sofria profundas e longas irritações, a fim de explicar sem ser compreendido. Por isso, à hora da prece, Chico achava-se quase sempre desanimado e aflito. Certa feita, o espírito de Dona Maria João de Deus, a mãezinha do Chico, que o acompanhou durante muito tempo, compareceu e aconselhou-lhe, meu filho, pra curar essas inquietações, você deve usar a Água da Paz. O médio satisfeito procurou o medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Não o encontrou. Recorreu, inclusive, através de contatos a Belo Horizonte. Nada. Ao fim de duas semanas, comunicou à progenitora desencarnada o fracasso da busca. Dona Maria sorriu e informou. Não precisa viajar tantas léguas e semelhante procura, meu filho. Você poderá obter esse remédio em casa mesmo. A Água da Paz pode ser a água desse pote aí. Quando alguém lhe trouxe provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem a engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a Água da Paz, banhando a língua. O médio abaixou, então os olhos desapontaram, mas prosseguiu. Compreenderam a mãezinha e que ela lhe chamava a atenção do espírito, a lição da humildade e do silêncio. Então, esse caos não poderia passar batido, sobretudo no momento em que nos encontramos, e muito menos não poderia seguir, senão iniciando, inaugurando a nossa conversa sobre caosos. Semelhante passagem, nós vemos também na obra que retrata a chegada do André Luiz no nosso lar. A obra que se intitula Nosso Lar. Em determinado momento, o André, muito angustiado, para tentar compreender que situação era aquela que ele se encontrava, né? Depois de ter sido acolhido, retirado das terras, dos ambientes umbralindos, levados para um hospital para ser tratado, ninguém lhe dava as informações que ele queria. E aí ele perguntava a todas as pessoas. E num determinado momento, um cuidador chega para ele delicadamente, pega uma quantidade de água e diz, André, põe a água na boca, mantenha a boca fechada, certamente o cuidador já estava irritadíssimo também, né? Põe a aguinha na boca, mantenha a água na boca, fique com a boquinha fechada, e passe algum tempo com ela aí. Depois você pode engolir essa água. E André ficou um tempo com essa água na boca, depois engoliu e percebeu, na verdade, o que tinha acontecido. Prossegue, mais à frente chega um paciente, em um estágio também como o do André, muito nervoso, muito irritado, com muitos questionamentos, e o André recorre ao mesmo remédio. Vira-se e diz, olha, bota a água na boca e não pode engolir, viu? Fique com essa água na boquinha aí, fique, não tem problema nenhum. E o rapaz fica lá, com a boca cheia de água, e isso nos transmite uma mensagem maravilhosa. Não só uma mensagem do ponto de vista espiritual, mas a neurociência, ela traz uma informação acerca disso. E aí eu vou abrir um parênteses para me atrever nesse campo, para dizer que nós temos, digamos assim, dois sistemas, para ser bem simplista, vamos dizer, dois sistemas de processamento a nível neural. Um que é o sistema chamado S1, e o outro que é chamado o sistema S2. O sistema S1 é considerado, digamos assim, um sistema mais rudimentar. É um sistema que atende mais aos impulsos. É um sistema mais enrijecido, e que diz respeito a nossas atitudes de preservação, de ataque e de defesa. É aquele cérebro, vamos assim dizer, que nós usamos para nos mantermos vivos diante de situações em que nós somos atacados, e aí o corpo comandado pelo cérebro, o que é que ele faz? A gente já passou por essa situação, vem um animal, vem um doibarabo ali, você corre e depois, nem sei como foi que aconteceu. O sistema S1, reconhecendo o risco à sua vida, o que é que ele faz? joga rapidamente, dá um comando para que sangue venha para os membros inferiores, mãos e pernas, e a gente se desloca num faixo de luz. Esse é o sistema 1, só para dar uma representatividade. Ele age, e ele não processa a nível racional. O sistema S2, ele tem dois ou três tantos a mais de delay ou de demora, porque ele precisa processar um pouco mais o que acontece conosco, a fim de promover uma reação. É como se fosse assim, no sistema S1, nós respondemos, dois mais dois são quatro. No sistema S2, a pergunta seria, quanto é seis vezes quarenta e sete? Então, você vai precisar de três ou quatro momentos a mais para dar essa resposta. E aí, exatamente no que se processa, e o que quer dizer, inclusive do ponto de vista físico, a água da paz. Nós precisamos, em alguns momentos, realmente praticar, inclusive lançando mão de recursos como a água mesmo, se for necessário, para que a gente não atenda aos impulsos do sistema S1, onde estão concentrados, não só esses impulsos de preservação e tal, mas também onde estão arraigados as coisas como reação instantâneas, baseadas no orgulho, na raiva, no ímpeto, muitas vezes nos nossos traços narcisísticos, ou seja, na nossa única e exclusiva percepção de mundo, onde a gente não admite determinadas coisas, e passa a retorquer, a responder, a agredir em resposta de uma maneira muito rápida. Qual é a maneira da gente fazer o contrário, ou da gente se educar? A gente precisa realmente ter uma espécie de prática que nos eduque nesse sentido. No caos, o narrado que aconteceu na vida do Chico, mostra a irritabilidade do Chico acerca dos trabalhadores discutindo sobre assuntos quando ele estava se preparando para fazer as orações. Mas isso a gente pode transportar para todos os momentos de nossa vida. De repente bate aquilo que nos incita a responder, nos provoca a responder. O sistema S1 processa no sentido de atacar. Eu vou atacar porque eu preciso atacar. E aí, o que é que a gente faz? A gente precisa, às vezes, de algum recurso. Alguns diriam, conte até 10, né? Conte até 10, um, dois, e certamente você não daria a mesma resposta, você não agiria da mesma forma se você contasse até 10, ou mesmo se você botasse um pouquinho de água, a água da paz, na boquita, e se mantivesse com a aguinha ali até que aquele ímpeto do sistema S1 que libera ali uma série, falando do ponto de vista biológico, fazendo do ponto de vista neural, libera uma série de substâncias que nos promovem o ímpeto de atacar, né? A adrenalina do momento. Então, naquele momento, não é oportuno fazer uso daquelas substâncias que o cérebro fabrica, nem nós estamos educados ainda para processar aquela informação sem respondê-la. Então, a gente conta no dedinho, a gente põe uma aguinha na boquinha, ou a gente se afasta um pouquinho e depois volta quando a gente tiver melhores condições, evitando aí quantas coisas, né? Quantas coisas. Muito boa essa, gostei de começar com ela, viu? Ótimo. Às vezes não basta só contar inclusive até 10, não, né? Às vezes tem que contar até 100, né? Às vezes é necessário ficar com a recorrer à água ou mesmo se afastar, né? Trazer aqui os comentários do pessoal. Carminha Albuquerque, boa noite, Leandro. Boa noite, meu anjo. Seja bem-vinda, meu anjo. Muita paz, viu? A Vivinha disse tô angustiada, perdi o carregador, celular tá descarregando e eu quero muito ouvir sobre o tema que solicitei. Grava, Primo, pra mim, vou ouvir até onde der. Enquanto não descarregar, estarei ouvindo. Vivinha e todos que estão acompanhando, todas as lives ficam gravadas no Face do Chico, tá bem? É só acessar o Face do Chico e assistir depois, tá bom? Nós temos também uma página... Oi? Você poderia na próxima já colocar o tema dela antes que o celular dela descarregue pra ela pegar a vontade, né? Vamos, vamos, vamos sim. Mas a gente vai trazer agora, então, tá, Vivinha? Já o seu, deixa eu trazer os comentários aqui ainda. Inclusive o dela que eu ri aqui quando eu vi. Luísa de Marilac Soares, boa noite, irmãos, boa noite. Essa é minha tia que a gente chama de tia Caca. Seja bem-vinda, tia. Beijo, viu? Vivinha disse bonita reflexão e sobre a água da paz ela disse assim, tenho que tomar muito dessa água. Todos nós, todos nós. Todos nós, Vivinha. Isso é bem verdade, viu? A Zena Barbosa, boa noite, que reine a paz em nós. Assim seja, Zena. Assim seja. Deixa eu ver aqui qual foi o tema que... Acho que foi a dívida paga, né? Pelo alto. Uma dívida paga pelo alto. Vamos a ela? Vamos, sim. Então, vamos lá. Viviane, né? É. Aí, em homenagem à Viviane, antes que o celular da Viviane descarregue para que ela possa assistir on time. Olha, uma dívida paga pelo alto. Vamos lá. Assim, sintetizado, né? José, o irmão de Chico, que foi por muito tempo seu orientador e dirigia as sessões do Luiz Gonzaga, adoece gravemente, né? Nós vimos, inclusive, isso no cinema. e, sob a surpresa de seus caros entes familiares, desencarna, deixando ao irmão o encargo de lhe amparar a família. Dias depois, o Chico verifica que o José lhe deixara também uma dívida, pois esquecera de pagar a conta da luz na importância de onze cruzeiros. isso era muito para o pobre médium, pois no fim de cada mês nada lhe sobrava do ordenado. Pensativo, sentou-se à soleira da porta de sua casinha rústica e abençoada, quando Emmanuel lhe diz não se apoquente, confie e espere. Horas depois, alguém lhe bate a porta. O Chico vai ver. Era um senhor da roça. O senhor era o senhor Chico Xavier? Ao qual o Chico respondeu, sim, as suas ordens, meu irmão, que deseja. Só que o seu irmão José morreu e o Chico responde, sim, foi para a morada do pai. E aí, o visitante diz, eu vim aqui pagar-lhe uma parinha de faca que ele me fez há tempos e aqui está a importância combinada. Chico agradeceu-lhe e ficando só abriu o envelope. Dentro estavam 11 cruzeiros, os 11 cruzeiros para pagar a conta de energia elétrica. Sorriu, descansando, livre do peso e concluiu para nós. Que bela lição eu ganhei. E nós, também para os que sabem olhar para os lírios dos campos, que não tem nenhum amanhã, porque sabem que o amanhã pertence a Deus. Então, é uma história maravilhosa, né? E maravilhosa em todos os seus sentidos. Primeiro, porque pouco a gente conhecia essa história, foi extraída dos relatos de Ramiro Gama, que teve com Chico diversas vezes e que fez, inclusive, um livro de relatos sobre o Chico. Pouco se tem a respeito do Chico, senão aquilo que se conheceu do cinema, da figura do próprio José, que era aquele irmão mais velho do Chico, e que organizava a fila, e que foi, inclusive, participou de uma passagem muito importante ali na obra reproduzida, porque ele sofre um AVC, e o pai cobra ao Chico, que os mentores espirituais, que o Chico tanto proclama, né? Venham, inclusive, o Bezerra de Menezes, que trabalhava através da psicografia do Chico, trabalhava através do... Trabalhava na casa do Chico por meio de receitazinhas pra utilização de recursos pra cura das pessoas. O pai reclama com muita veemência, inclusive, dizendo que tipo de Bezerra é esse, né? Pra quem assistiu no cinema, vê que o Chico fica muito sofrido, porque aquele era um irmão diferenciado pro Chico. A gente percebe na obra da biografia do Chico, que o José Osé, como o Chico chamava, era realmente uma espécie de mentor, porque o pai do Chico era muito cobrador para com o Chico, não só para com o Chico, mas pros outros irmãos, mas pro Chico de uma maneira toda diferente, porque o Chico tinha um comportamento diferente, e que colocava o pai do Chico socialmente numa situação muito difícil, né? O pai do Chico sempre muito tradicional, muito católico, então, inclusive, Chico se sentia numa situação muito complicada, né? Para com o pai, o pai combatia algumas coisas no Chico. Já o Zé, não. O Zé sempre esteve ao lado do Chico, inclusive, quando o Chico começou a manifestar sua mediunidade, me parece que, embora o Zé não entendesse muito aquilo, mas era como se ele dissesse assim, o Chico não seria capaz nunca de fraudar ou fazer coisas semelhantes, então, eu confio no meu irmão. E ali, ele se entregou ao trabalho. Ele era que tomava conta das pessoas que chegavam na casa do Chico, ele era que relacionava as pessoas que seriam atendidas, e aí, esse irmão vai embora. Fica Chico como o principal responsável da casa. Nesse período, o Chico ainda não era funcionário público, como passou a ser mais adiante, né? O Chico apenas, os recursos que o Chico tinha proviam de uma venda, de uma vendinha que o Chico trabalhava ali, fazia um bico como atendente para ajudar nas despesas da casa. E aí, quando o Zé desencarna, o Chico fica só, né? O pai do Chico ganhava muito pouco vendendo, como ele mesmo dizia, vendendo a sorte, viajando cidades, cidades, vendendo bilhetes, vendendo a sorte, e o Chico precisava ficar provendo ali os recursos para alimentação, pagar as contas dos irmãos. E aí, quando o Chico se vê só com as contas, fica angustiado. E aí, mostra mais uma vez o aspecto humano do Chico, né? Por mais que o Chico tivesse confiança nas coisas, mas ele foi construindo essa personalidade que ele apresenta ao finalzinho do meio ou já no último quadrante da vida dele, foi produto de uma construção que foi contemplada por todo tipo de insegurança e sofrimento que nós temos também. Então, demonstra aqui claramente, quando o Chico se preocupa com a dívida, o Emmanuel chega para e precisa intervir dizendo, ó, tem calma, tudo aos 70, tudo vai ser providenciado, sobretudo porque o Chico estava dedicando o tempo dele ao trabalho do Cristo, auxiliando as criaturas. E eu tenho me repetido muito, Leandro, para os amigos mais próximos e sabem que essa frase é uma frase que eu busco muito repetir, muitas vezes quando eu estou angustiado sobre coisas futuras, eu digo o seguinte, que me vem sempre à mente, eu não sei se me vem à mente porque já está no meu inconsciente ou me vem à mente porque os irmãos me trazem à mente. Olha, cuido dos meus filhos que de você eu cuido na hora certa. Então, muitas vezes a gente está angustiado, sobretudo no meio dessa loucura que a gente está passando e com nossos problemas pessoais também, então a gente tende a estar olhando só para eles e então alguma coisa vem ali naquele momento que a gente pega a aguinha da paz e bota na boca para ficar um pouco mais calmo, dizendo assim, ó, continua cuidando dos meus filhos, ou seja, faz aquilo que você puder fazer, se esforça cada vez mais aí, não quer dizer que você vai deixar o barco velejar sem tomar conta da sua vida, não é isso, que a gente tem uma outra lição que diz, batei e abre-vos o ar, ou seja, batei e faça a sua parte e aquilo que não depende de você, entrega a papai do céu que ele vai providenciar na medida do seu merecimento, da experiência que você precisa adquirir. Então, feito isso, não se angustia pelo dia de amanhã, por isso que a lição diz, o caos diz, olha aí para os lírios do campo, os pássaros que não precisam prover nada, mas em que pese, todo dia se alimentam. E aí o Chico, naquela angústia, a espiritualidade foi lá, no devedor, que poderia não ter pago, porque o credor tinha falecido, procura a família e diz, olha, vim aqui pagar uma dívida, seu irmão produzir uma bainha de faca para mim em couro e eu quero pagar isso aí. Era exatamente o valor correspondente à dívida que o Chico tinha. Então, isso é uma lição importantíssima para que a gente possa depositar cada vez mais, feito tudo aquilo que está ao nosso alcance, a gente deposita algo que tem um nome muito simples, chama fé. Muito boa essa também, né? É, ótima. É, que é uma coisa que a gente precisa muito, né, Emmanuel, é confiar, né? Confiar, fazer a nossa parte, né? Manter a calma, porque quando a gente se desespera, essa palavra, ela tem dois P's, né? Tem duas situações, né? Que é, 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 é o desespero, que é o que a gente fala, né? De, de perder o equilíbrio e o desespero de desesperar, de desesperançar, de perder a esperança, que isso é horrível. Né? Se a gente perde a esperança, aí sim, aí é que fica muito mais difícil. Então, que a gente mantenha em esperança, né? Que a gente mantenha-se confiante, né? De que, inclusive, porque não somos os únicos a ter alguma dificuldade, né? Todos nós, todos nós temos alguma dificuldade. Então, é, essa questão, né? De, de a gente ajudar o outro, de a gente amparar o outro, um outro que sofre muito mais do que a gente, né? Quando a gente menos espera, fica sabendo que alguém tá sofrendo muito mais do que a gente. Então, é importante a gente olhar, olhar pra fora. Vou trazer os comentários aqui, pra gente, eu sempre peço ao pessoal pra poder participar e, cadê aqui? Deixa eu ver, parei aqui, de vivinha. aqui, acho que parei aqui, vamos, vamos ao, vamos ao tema. Deixa eu ver aqui. A Andresa, boa noite a todos, paz, muita luz, Andresa e Rebeca, beijo pra vocês, muita paz, sejam bem-vindas, a, elas moram lá nos Estados Unidos e acompanham a gente também aqui na, nas nossas lives. Alba Valéria, boa noite, paz e luz, pra você também, meu anjo, muita paz, seja bem-vinda. A Viviane tá agradecendo, né? Obrigado, irmão, pela atenção, obrigado, primo. Beijo, beijo pra você, meu anjo. Espero que tenha dado tempo de você acompanhar a história toda. A Soraya, Soraya Vidal, boa noite, ela lá de Umuarama, do Paraná, seja bem-vinda, meu anjo, tá sempre aqui nos acompanhando, sempre aparecendo aqui conosco, seja bem-vinda, meu anjo, vamos acompanhar essa live de hoje, que a gente tá contando, né, os causos de Chico, fazendo reflexões, né, sobre as histórias e tal, lembrando mais uma vez, quem quiser escolher alguma das histórias, que a gente separou algumas, mas não vai dar tempo, a gente vê todas, então, eu vou trazer mais uma vez, os temas que a gente tem pra trazer os causos, quem quiser escolher algum, é só falar, tá certo? Presidente frustrado, mesa de 15 cruzeiros, a horta educativa, o valor da oração, a barata na sopa, 70 vezes 7, história de um soneto, tenha paciência, meu filho, surra de evangelho, orgulho ou distração, humorismo materno, e disciplina. Vou trazer aqui mais alguns comentários, e vamos ver, se alguém já escolheu aqui, nos comentários já mandaram. Leandro, que bom ver você, você bem. Ô, meu anjo, seja bem-vinda, meu anjo, Sandra Coriolano, seja bem-vinda, meu anjo, muita paz pra você, viu? Bom ver você, você por aqui. Vê entre aspas, mas a gente tá percebendo que você tá aqui, nos acompanhando, né? Nadir Pereira, ela botou uma figurinha, mas a figurinha não tem como aparecer aqui, viu, Nadir? Beijo pra você. Dauca, Dauca tá dizendo que já visitou sua cidade, morei em Goiô-Ere. Eu acho que é a resposta para a Soraya. Viviane diz assim, o espiritismo me deu uma paz no coração, ao entender algumas coisas. Quando meu pai partiu, eu fiquei muito angustiada e nosso pai de luz me deu entendimento. Obrigado aos meus primos, Júnior e Zezinho, que o papai do céu me deu paz e entendimento através de vocês. Lição linda de fé. Obrigado, irmãos. Confiar no poder do Altíssimo. Que bom que tá superando, né, Vivinha? Inclusive por perceber, né, que a vida continua. A Janaína. Impressionante como esta palavra tem aparecido para mim ultimamente. Qual é a palavra, Janaína? Eu não sei se é paz ou perseverança, não sei, depois... você coloca aí para mim... porque muitas vezes a palavra também serve muito para a gente, viu? Nadir Pereira, esperança e fé, não devemos perder nunca. Exatamente, Nadir. Vivinha tá dizendo que deu tempo, tá aqui. Andres, o valor da oração, por favor. Ok, então será a próxima. Olha, o pessoal aqui tá... Eunice, barata na sopa, fale sobre. Vai vir. O poder da oração, que a gente vai falar agora. Gratidão, Francis. Gratidão. Barata na sopa. Carminha... Carminha tá perguntando. Barata na sopa? Não os preocupeis. A cada dia basta seu mal. A palavra é providência. Exato. Exato, Anaína. Cotuemos, viu? Cotuemos. Firmes e esperançados. Mas vamos lá. A primeira que apareceu foi o valor da oração. Vamos lá. Só pra concluir a questão da reflexão que nós fizemos anteriormente, algo que é terapêutico, e além de ser terapêutico, eu diria, é a terapia do evangelho. O que é que eu faço enquanto eu aguardo a resposta para aquilo que eu necessito, inclusive passando uma certa angústia, uma certa preocupação, ainda que não tenha um horizonte de resolução a princípio, e isso aí é muito relativo, porque às vezes eu preciso subir num banquinho para ver um pouquinho mais, né? É uma questão de percepção. O que é que eu faço entre o momento em que eu perceba que aquilo está se resolvendo por duas formas. Ou porque há uma resolução, ou porque eu tomo consciência de que não há resolutividade. E aí eu tenho que me determinar de acordo com isso. O que é que eu faço até lá? Em todos os momentos, mas, sobretudo, em momentos em que o sofrimento se torna mais, digamos, tangível, mais explícito na percepção de todos, da coletividade, eu acho que tem uma terapêutica muito importante. Entre o momento em que isso se resolve, ou em duplo sentido, né? Ou porque eu adquiro a consciência de que não será resolvido como eu imagino, ou porque vem uma resolução. Daqui até lá, eu acho que eu posso me dedicar a tentar resolver pequenas coisas dos outros. E isso é uma terapêutica maravilhosa, porque ela nos tira de duas dimensões. Primeiro, da dimensão que eu chamo de ensimesmamento. Ela nos tira da dimensão de que nós temos o maior sofrimento do mundo, e que nós não podemos olhar para absolutamente nada enquanto não resolvermos os nossos sofrimentos, em que nós só possamos agir pelo próximo, quando, de certa forma, nos sintamos completamente felizes, satisfeitos e sem problemas, e aí, a partir do momento em que eu parto deste princípio para poder chegar até onde eu almejo, eu vou ficar numa situação de estagnação. Eu não vou crescer em absolutamente nada, nem para mim, nem para o outro. E aí, essa condição nós chamamos de ensimesmamento, porque a gente está olhando apenas para si, apenas para o próprio umbigo. qual é a terapêutica para isso? Eu procuro olhar um pouco para o outro, porque, às vezes, o problema do outro é um copo d'água, às vezes, o problema do outro é um quilo de alimento, às vezes, o problema do outro é uma oração, às vezes, o problema do outro é uma palavra, e, às vezes, na maioria das vezes, o nosso problema vai perdendo em dimensão quando a gente começa a tomar conhecimento desses outros problemas que os outros estão passando, procura auxiliar, a gente vai, em nós, vai agir numa terapêutica do tipo, poxa, eu estou tão angustiado com isso, e olha quanta coisinha aqui, que eu não estou passando, que eu não preciso passar, então, eu vou ter que ter em mim um sentimento, e esse sentimento se chama gratidão por não estar passando por isso, e, na medida em que eu reparto essa gratidão, ela se transforma em ação, em ação para que eu minimize a dor do outro, e aí, de repente, o tempo passou e eu me determino com a situação que eu preciso enfrentá-la, e aí posso enfrentá-la com mais ou menos acuidade, com mais ou menos capacidade, porque o que me gabaritou foi o exercício no fazer o bem, sair desse ensimesmamento e praticar a terapêutica do trabalho, do trabalho para mim, sim, mas do trabalho para todos quantos eu puder ajudar. Vamos para o valor da oração? Assim, sintetizado. A madrinha do Chico, nós sabemos que a madrinha do Chico era extremamente cruel com ele, né? Colocou ele em provas muito difíceis. A madrinha do Chico, por vezes, passava por tempos entregues a completa obsessão. Essa era a narrativa do próprio Chico a respeito da madrinha, né? dado o teor das ações dela, ele acreditava que ela era produto inclusive de um processo obsessivo. Assim é que nessas fases a exasperação dela era muito mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino a vários dias de fome. Madrinha essa que ficou na tutela do Chico porque o pai, não tendo condições após a morte da mãe do Chico, distribuiu os filhos com familiares, vizinhos e a Chico coube ficar com a madrinha que era essa mulher que tinha esses períodos em que infligia muito sofrimento ao Chico. Certa feita, já fazia três dias que Chico permanecia em completo genjum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com o qual o filho se apresentava. Então, a senhora não sabe? Explicou o Chico. Tenho muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Dona, a mãe do Chico, ela tinha sempre uma palavra educativa, mas ela sempre trazia para ele porque quando o período em que ela se comunicou com mais frequência com ele foi o período em que ele era criança. Então, ela sempre trazia aquele sofrimento todo, ela tentava transformar em algo mais cômico para diminuir aquele sofrimento do Chico. Então, era uma maneira pedagógica que ela tinha de lidar com ele. Inclusive, a gente vê isso de uma maneira muito bonita para quem assistiu o filme, o filme que trata da Segunda Guerra em que o pai, agora me fugiu completamente o nome, mas eu vou lembrar que o pai faz toda uma encenação para o filho durante a Segunda Guerra. A vida é bela. A vida é bela. O pai transforma aquele cenário cruel de vivência numa verdadeira brincadeira, num ato de amor para que o filho não fosse impactado como foi. Exatamente, a vida é bela. Ganhador do Oscar, inclusive, central do Brasil na oportunidade, nosso filme perdeu para eles, mas é muito bonito. E aí, a mãe do Chico tinha esse jeito. Ela dava sempre uma lição dura, mas sempre trazia um humor. E aí, ela brinca dizendo assim para ele, é lógico que ela sabia do sofrimento do filho há três dias sem alimentos. E ela disse para ele assim, olha, menino guloso tem sempre uma indigestão. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa, o bichinho diz. Veja, ela começa a forjar a humildade do Chico desde aí, né? A mãezinha abraçou e recomendou, continue na oração, meu filho, espere mais um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do pai nosso e daí, a instantes, um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da bocarra um objeto escuro. Era um jatobá saboroso, Chico recolheu alegre o pesado fruto ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado acrescentando. Misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, carinhosamente acentuou. Como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Então, é uma outra passagem maravilhosa, que eu vou me deter a dois minutos para dizer, a fé é um fundamento essencial. Eu acredito que o Chico teve a sua personalidade forjada de uma maneira tão diferente, porque ele aprendeu a fé muito cedo e nós, infelizmente, deixamos passar a vida inteirinha para realmente depositar a fé verdadeira nas coisas que a gente inclina. A gente deixa para ter fé, percebam se não é assim, quando a gente já está com a certa idade e aí começa a se aproximar do desencarno e a gente começa a rezar, a gente de repente fica mais, quem é católico fica mais católico, quem é evangélico fica mais evangélico, quem é espírito fica mais evangélico, mas a vida, quando a gente está no vigor da vida, da saúde, e dos recursos, a gente não tem muito ímpeto de desenvolver a fé, não, até porque aqueles problemas que a gente entende que são mais significativos para a gente, a gente acaba dizendo que está resolvendo por causa que a gente tem saúde, tem força, está resolvendo tudo, muitas vezes é a mão divina operando ali, e a gente não percebe a quantidade de cachorros, vamos assim dizer, como no caso de Chico, que nos trazem coisas e soltam na frente da gente e que são providências divinas. A gente atribui a sorte à nossa capacidade, a nossa, a tudo, quando na verdade ali a gente tem a mão de papai do céu. Quando nos faltam os recursos por completo e a gente começa a depositar na fé, talvez aí diante da dor a gente acredite isso, a providência divina. A mãe do Chico de uma maneira muito enfática diz, quando a gente tem a fé verdadeira, quando a gente deposita a fé verdadeira até um cachorro vem no nosso auxílio. importante reflexão. Perfeito, perfeito, você sabe que já tem mais dois causas aqui que o pessoal já pediu, viu? O anterior, o próximo que o pessoal pediu foi a barata na sopa, a barata na sopa, é minha esposa, beijo pra você, coração. Boa noite, queridos, que live tantificante, quero a história da paciência, irmão. Vai ser contada depois da outra que o pessoal pediu antes, viu? A Francis Fernandes disse assim, o sentimento da gratidão embute todos os outros sentimentos. E mais, bastante pertinente nesse texto a força da oração. Isso, exatamente. A Vivinha disse assim, orar com fé é realmente essencial. Realmente. Elizabeth disse assim, nossa, que coisa mais linda. E, a França iria do mundo se não houvesse fé. Pois é, França, imagina, hein? Mas, vamos lá, porque a gente tem esses dois causos agora pra gente contar e, como se diz, o relógio não é espírita, ele voa. Vamos, então, a história da barata na sopa? E olha que nós tentamos sistematizar, porque sabemos que o mais importante era a reflexão, né? Resumindo, enxugando, mas tem que ficar compreensível, né? É. A barata na sopa é muito interessante, né? Eu tinha certeza que ao jogar esse título aí, as pessoas iriam ser provocadas a entender que história é essa. Pois bem, assim relata, Dona Josefina era uma senhora cega, carecia completamente da visão, muito estimada nos arredores de Pedro Leopoldo e tinha uma verdadeira adoração pelo Chico. Ela gostava muito do Chico. Seu desejo maior era o de que o seu conterrâneo um dia jantasse com ela, o Chico, né? tanto pediu que o filho de Dona Maria João de Deus a atendeu. Foi marcado o dia e o Chico compareceu. Eu vou abrir só um parêntese porque nós não estamos narrando causos em ordem cronológica. Então vocês vão ver momentos em que vocês vão dizer assim, que Chico é esse? Que uma mulher tem um verdadeiro desejo de ver? É porque o Chico, ele teve uma fase em que ele era perseguido, ele era atacado, depois uma fase em que ele foi um pouco mais compreendido, depois uma fase em que as pessoas tomaram conhecimento de quem é o Chico e uma fase em que o Chico tomou projeção, né? Então, vocês vão ver em determinado momento que a situação, o contexto que a gente narra o caos do Chico já é um contexto diferente, né? Aqui a gente está vendo, por exemplo, um contexto em que uma mulher era desejosa de que o Chico fosse jantar à casa dela, né? Então, assim, já se percebe que o Chico tinha uma certa projeção, o Chico já era querido, conhecido, não era mais o Chico que não tinha nenhum dinheiro para pagar a conta de energia elétrica, né? Era uma fase mais adiante na vida do Chico, não que ele tenha enricado, mas que ele, pelo menos, tinha um emprego para pagar as continhas dele e era conhecido aí regionalmente, quiçá nacionalmente ou mesmo mundialmente quando se tornou. Mas bem, Dona Josefina era essa senhora cega que tinha essa vontade de jantar com o conterrâneo, até que ela conseguiu esse encontro. E aí, a mesa estava posta, numa ponta, sentou-se o convidado de honra, olha aí o que a gente falou, Chico já era considerado um convidado de honra. Na outra, a sua admiradora, a senhora que não tinha, não cortava, não tinha a visão. E, nos lados, duas amigas conhecidas de ambos. Por ser pobre, Dona Josefina apenas fez uma sopa substanciosa. No prato fundo, diante de cada convidado, achava-se a sopa, contendo ingredientes apetitosos, um médio emocionado, com tratamento afetuoso, devagar, dando atenção a cada palavra da dona da casa, foi tomando a sopa, quando, de repente, dá de cara com a barata preta no meio do prato. Afasta para o lado, afasta a barata, no momento em que Dona Josefina lhe pergunta, então, Chico, está gostando da minha sopinha? Olha, eu fiz com todo cuidado e carinho em sua homenagem. A bichinha, cega, fez a sopa. Está ótima, minha irmã, disse o Chico. Sou-lhe muito grato pela sua bondade. Não mereço tanto, respondeu-lhe o médio. E, para que ninguém observasse seu achado, foi conversando e tomando a sopa. Dona Josefina ria de contente, humilde, homenageado, sentia-se contrafeito. Mas, diante da alegria da irmã querida, que se sentia tão honrada com a sua presença, esqueceu-se da barata e começou a conversar. Animadamente, conta casos e a comer. No fim, quando todos acabaram, Chico olhou para o prato e o prato estava vazio. Havia tomado a sopa e a barata também. Mas, com correira para alegrar o coração de uma velha e sincera admiradora, valeu o sacrifício, afirmou o próprio Chico ao Ramiro Gama. Então, essa passagem mostra muito do que é o Chico. Mas, não só do que é o Chico, mostra o valor da humildade com que uma pessoa nessa altura dessa narrativa, que a gente já percebe que o Chico é tratado nessa narrativa, já como uma pessoa que tinha uma certa repercussão, que precisou de que pessoas intervissem para poder ele tomar conhecimento, que alguém tinha esse desejo de que ele fosse até lá. E ele vai humildemente, e aí, já sendo uma pessoa de projeção, ele encontra uma baratinha lá, mas para não constranger a senhora, ele continua ali na mesa, certamente, porque se ele fosse mostrar alguém, poderia dizer, eita, veja, dona Josefina, tinha uma barata na sopa, ele, para não desagradá-la, para não machucá-la, ele continuou tomando a sopinha, contando os causos dele, em todas as narrativas do Chico, ele sempre contava, porque as pessoas tinham curiosidade, como a gente está tendo aqui. E aí, quando o Chico vê, tinha papado até a barata. mas ele diz que, como forma de responder aquele carinho daquela mulher, aquela delicadeza que ela estava com ele, ele não valeu o sacrifício de engolir a barata, porque o carinho e o amor que ela estava demonstrando para com ele, era uma coisa que só exigia dele, nada mais do que ele fez, ter a humildade de continuar lá, de responder para aquela mulher com amor, com descrição, com delicadeza. E aí, nessa história barata, foi para dentro e a humildade dele em dizer que, ó, comia barata, mas valeu a pena o sacrifício, né? O amor que aquela mulher estava me dando, valia a pena eu responder com mais amor, né? É preciso muita humildade, muita humildade mesmo para passar por uma dessas. Eu vou pedir um instantezinho só, para fazer um pedido, né? Aos que estão nos ouvindo agora, aos que venham acompanhar depois, tal. Nós estamos passando aí por uma fase muito difícil, né? Muita gente necessitada. Mensalmente, a gente faz uma, que a gente chama de campanha do quilo, em que a gente arrecada. Normalmente, a gente arrecada de porta em porta, mas com a pandemia, essa, essa campanha, dessa forma, a gente já não está fazendo. Então, a gente está fazendo arrecadações em recursos, em dinheiro. Esse dinheiro, depositado na conta do Chico, a gente pega todo esse dinheiro e converte em alimentos, monta as cestas básicas e distribui uma vez por mês aqui, em nossa cidade. Eu vou aproveitar essa pausa aqui, para divulgar os dados para quem puder, quem puder e quiser, fazer alguma doação. estão aí os dados, da conta do Banco do Brasil, agência 17108 e a conta corrente 100 mil dígito 4. Tem também o PIX, que é também o CNPJ da casa. Quem puder contribuir, todo o dinheiro que entra nessa conta é convertido em alimentos. Tá joia? Vou deixar correndo aqui embaixo essas informações, para a gente dar continuidade e quem quiser pegar, depois está aí no rodapé da imagem. A próxima pedida, Emanuel, é sobre tenha paciência, meu filho. Isso. Vamos a essa história. Muito bem. Vamos lá. E é interessante que o Sávio, o Sávio, meu irmão, perguntou assim. Boa noite, meus queridos. Cadê? 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 Antes, ele tinha comentado aqui, paciência. Quem precisa? Pois bem, só reforçando aí, importantíssimo o recado do Leandro, mais do que nunca, nós precisamos de mobilização. eu asseguro por conhecer o trabalho da casa, que é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito organizado, é um trabalho acima de tudo, não só com uma metodologia para organizar, para que as pessoas tenham o acesso, mas também um trabalho feito com muito amor, com muito carinho, que leva muito mais do que o elemento material, mas leva o amor, o carinho das pessoas que preparam aqueles alimentos, que colocam naquelas embalagens, e das pessoas também, naturalmente, que promovem, providenciam recursos para que isso aconteça. Então, está aí para que vocês possam colaborar, se vocês têm, nós temos pessoas de toda a parte do Brasil e também fora do Brasil assistindo, se você quer colaborar com outra instituição, colabore, o importante é colaborar, né, mas a gente pode afirmar que a Casa Chico Xavier faz um trabalho muito bonito, nós acompanhamos, né, e auxilia muitas pessoas ali, e é importantíssimo porque muitas e muitas pessoas estão precisando, então, se já se fazia antes, hoje é que nós precisamos que seja feito com mais intensidade ainda. Então, vamos falar sobre paciência, que é o que a gente tem precisado, precisa exercitar, e é fundamental para todos nós. esse caso do Chico, ele se chama Tenha paciência, meu filho, e ele está registrado mais ou menos assim, quando Dona Maria João de Deus desencarnou, em 29 de setembro de 1915, Chico Xavier, um de seus nove filhos, foi entregue aos cuidados de Dona Rita de Cássio, falamos de Dona Rita agora há pouco, velha amiga e madrinha da criança, Dona Rita, porém, era obsediada, essa era, inclusive, a consideração do Chico, narrada ao Ramiro Gama, era obsediada, e por qualquer bagatela, se destemperava irritadiça. Assim é que o Chico passou a suportar por dia várias surras de vara de marmeleiro, recebendo ainda a penetração de pontas de garfos no ventre, porque a neurastêmica e perversa senhora, esse o registro do Ramiro da Gama, inventaram esse estranho processo de torturar. O garoto chorava, chorava, chorava muito, permanecendo horas e horas com garfos dependurados na carne sanguinolenta e corria para o quintal, a fim de desabafar e porque a madrinha repetia nervosa, esse menino tem o diabo no corpo. Esse relato, inclusive, é feito pelo Marcel Souto Maior em uma das suas obras com o título Com o Diabo no Corpo, que era a expressão que a madrinha se referia ao Chico para poder justificar quando ela não gostava de algo ou quando ele demonstrava algo que era fora do entendimento dela. Ela dizia esse menino tem o diabo no corpo, furava, machucava, batia. E aí, um dia, lembrou-se a criança de que a mãezinha orava sempre, todos os dias, ensinando-o a elevar o pensamento a Jesus e sentiu a falta da prece que não encontrava em seu novo lar. Ou seja, foi ser criado pela madrinha, não tinha mais a mãe, faltava a prece também, só sobrava machucado e tortura. Ajoelhou-se sob velhas bananeiras e pronunciou as palavras do pai nosso que aprendera com sua mãe. Quando terminou, ó, que maravilha, sua progenitora, dona Maria João de Deus, estava perfeitamente viva ao seu lado. Nota-se aí que a gente voltou lá pro Chico pequenininho. Essa narrativa é o Chico falando sobre ele pequenininho. E aí, o Chico que ainda não lidara com as, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos homens, nem por um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras da morte. E isso por quê? Porque a mãe, quando estava no leito doente, disse pro Chico, Chico, se alguém disser pra você que eu morri, é mentira, tá? Eu vou estar dormindo com os olhinhos fechados, mas não morri, não. Ele, uma criança, ainda não se determinava exatamente com a questão relacionada à espiritualidade. Ele estava entrando em contato com aquilo. Então, pra ele, a mãe estava viva ali. A mãe se materializa pra ele e ele não questiona aquilo. Ele abraçou-a feliz e gritou, mamãe, por favor, não me deixe aqui. Carregue-me com a senhora. e ela explicando, não posso, eu não posso, meu filho. Muito triste a entidade. Mas eu estou apanhando muito, mãe. Dona Maria acariciou e explicou, tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte pro trabalho e quem não sofre não aprende a lutar. Então, nós já entendemos aí o que estava se passando com o Chico. Ele estava sendo forjado na esteira de muito sofrimento para poder lidar com o que ele pôde lidar mais à frente. Mas, tornou a criança, minha madrinha disse que eu estou com o diabo do corpo. Que tem a ver isso? Responde a mãe. Não se incomode. Tudo passa e se você não mais reclamar, se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Em seguida, a mãezinha desapareceu. o pequeno aflito não compreendia e tornara a chamar pela mãe em vão. Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato de varas e garfos sem revoltas e sem lágrimas. Chico é tão cínico, dizia a madrinha Rita, exasperada, que não chora, nem mesmo no pescoção. quer dizer, ela se enfurecia mais ainda porque nela consistia algum sabor enquanto ele chorava e se desesperava. Porque a criança explicava ter a alegria de ver a sua mãe sempre que recebia e surras. Sem chorar, o pessoal doméstico passou a dizer que ele era um menino aluado. Mas deixa que o Chico associou que toda vez que ele apanhasse, a mãe ia acolher ele. E aí, ele, na verdade, apanhava, sentia dor, mas sentia uma alegria de que ia encontrar com a mãe. E aí, o povo dizia esse menino é aluado. O menino apanha e não chora. Ele apanhava e corria para as bananeiras porque quando chegava lá a mãe estava lá. Mantenha-se firme, meu filho. Então, ele pegou uma situação que era de extremo sofrimento e transformou numa situação de extrema fé, de extrema esperança e de extrema consolo. Porque ele sabia que a mãe ia estar lá. E aí, o que é que acontece? Diariamente, à tarde, com os vergões na pele e com o sangue a correr em pequeninos filetes do ventre, o pequeno seguia de olhos enxutos e brilhantes para o quintal a fim de reencontrar a mãezinha querida sobre velhas árvores vendo-a ou ouvindo-a depois que orava. Assim começou a luta espiritual do médio extraordinário que conhecemos. Eu acho que aqui realmente é que começa a se fojar o Chico que nós conhecemos. Vocês imaginem só se o Chico diante da dor, do sofrimento, do medo uma criança, ele não tivesse conseguido ter, digamos assim, a manobra ou a estratégia psicológica que ele criou. É óbvio, ele teve auxílio da espiritualidade, mas ele era uma criança. Ele poderia ter assumido uma personalidade agressiva, revoltada, mas não. Ele pegou uma outra perspectiva. Ele relacionou a presença da mãe a lhe consolar toda vez que ele apanhasse, de tal forma que ele também encontrou um prazer, não na surra, mas no consolo da mãe. Apanhou, ele corria, se escondia, rezava e a mãe chegava. E aí ele se abraçava, ele recebeu o consolo da mãe e se sentia feliz. O sofrimento para o Chico, além de lhe forjar um homem mais humilde, mais calmo, mais tranquilo, encontrou no próprio sofrimento a perspectiva da felicidade. Eu acho esse o maior diferencial, não só espiritual, mas psicológico daquela criatura. Acerca de passar como passou, pelo que passou e desencarnar da maneira como desencarnou. Maravilhosa essa história do Chico, não é? Beleza. Mostra que com paciência a gente alcança muita coisa, não é? Exato. Tem um comentário aqui que eu vou trazer para a gente fazer uma reflexão em cima do comentário, tá? Mas antes, Francisco Corelli, boa noite, boa noite, meu anjo. Beijo para você, beijo para o Juju também. A Gogó está dizendo assim, a exemplo do Cristo, precisamos multiplicar nossos pães e peixes urgentemente e ajudar a saciar a fome espiritual e também material dos nossos irmãos. Toda doação é uma sementeira para o futuro. Obrigado, Gogó. É isso mesmo, gente. Mês passado, a gente conseguiu atender 127 famílias com as doações. vou trazer um comentário aqui da Francis. Vê bem, viu, Emmanuel? Deixa eu tirar aqui essa bainha aqui. Ela diz assim, estou vivendo um momento que tento mostrar a uma grande amiga que o Covid levou o seu esposo que para Deus só o espírito interessa. Tá difícil, mas o consolador haverá de ajudá-la. Que assim seja. A gente também pode, você pode dizer também umas palavras que pode inclusive ajudar não somente a ela, né, como a a essa amiga dela, né, O problema da doença da pandemia que nós estamos sofrendo ele é um exemplo de um dos problemas que a humanidade sofre, sendo que dessa vez ele veio condensado. Ele nos permitiu tangibilizar, ele nos permitiu medir, ele nos permitiu nos aproximar. É como se nós soubéssemos sempre que uma fogueira tem calor, mas olhássemos isso distante. Quando a gente se aproxima da fogueira é quase que insuportável. Vai lá, tira uma brasazinha, põe um milhozinho, você vai assim, você põe a mão nos olhos, né, você sai com os olhos marejando, a fumaça bate na sua roupa, porque uma coisa é nós termos a consciência de que existe a fogueira. Outra coisa é nós estarmos dentro dela ou próximo a ela. A doença, como veio, da forma que veio, ela permitiu que nós estivéssemos face a face com o sofrimento dentro dos nossos lares, batendo a nossa porta, de lado na casa do nosso vizinho, na casa dos nossos familiares, do outro lado da rua, no mundo inteiro, e isso fez com que nós nos aproximássemos da fogueira. Então, não ficou tão simples olhar a fogueira de longe, porque ela agora faz com que a fumacinha entre dentro dos nossos olhos, o calor queime a nossa pele e muitas vezes seife as nossas vidas. E aí, nesse sentido, é preciso compreender que existe uma razão, essa razão para que uma fogueira seja acesa mais próximo ou mais longe de nós, muitas vezes a gente não tem a compreensão no exato momento em que acontece. Mas é oportuno saber que se essa fogueira foi acesa nesse momento da história e da humanidade, é porque se tem como programação que nós precisávamos sentir esse calor da maneira em que sentimos. E se essa fogueira foi acesa, não tenha dúvidas, é porque outro recurso não havia para que nós compreendêssemos o calor que pode provocar o sofrimento, não só o nosso, mas, sobretudo, o sofrimento do outro. E aí, nesse sentido, é sempre oportuno a gente entender que, diante de sofrimentos como este, nós temos que estar atentos, porque é trabalho a ser feito, é trabalho a ser feito buscando consolo para as pessoas que perderam entes queridos, é trabalho a ser feito buscando consolo para os nossos, para nós, que perdemos entes queridos, que perdemos amigos, conhecidos, é trabalho a ser feito no sentido em consolar e prover o que é bom, o que é, o que dá sustentação para aquele mesmo que eu não conheço, porque se o momento em que se instala um incêndio, eu for esperar exclusivamente para que o bombeiro o apague muitas e muitas, muitas e muitas e muitas vidas entre a chegada da viatura e o momento em que a gente está, elas vão se perder. Do outro lado, muitas e muitas e muitas vidas podem ser salvas se eu exigir, sim, que os bombeiros compareçam, mas antes mesmo que eles compareçam, eu sinta reclamar no meu espírito, no meu ímpeto, que eu possa fazer algo. Talvez eu não possa entrar dentro do incêndio porque eu não tenho roupas apropriadas, porque eu não tenho uma mangueira, mas eu posso pegar um pequeno balde de água e jogar de fora, eu posso chamar pessoas para jogar mais água junto comigo, eu posso receber alguém que sai de dentro do incêndio, consolá-la, eu posso trocar as roupas dela, eu posso promover algum medicamento, eu posso consolar alguém que está chorando a perda de alguém que estava lá no meio do incêndio e que não vai sair mais. Então, é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de trabalhar fazendo e é uma oportunidade de trabalhar numa outra dimensão, deixando de fazer. E o que eu posso deixar de fazer para contribuir? Muitas coisas, como, por exemplo, me concentrar só no que há de ruim, propagar só o que há de ruim, propagar o que há de ruim e o que inexiste. Dar conselhos que não sejam baseados naquilo que pode promover o bem comum, porque eu apenas acho algo, depositando em mim a confiança de que meu achar pode se sobrepor ao bem comum, como muitas vezes tem acontecido. Então, a gente tem que procurar todas as formas positivas de contribuir. Ainda que muitas vezes eu tenha determinadas concepções, determinados conceitos sobre um assunto ou outro, uma perspectiva ou outra, eu devo passar pelos velhos três crivos. Isso vai ajudar, é em si uma verdade, pode auxiliar a alguém, eu conheço quem trouxe a mensagem, ela é sondável, se eu passar por esses crivos e no final, isso ainda pode, após isso, eu ainda possa entender que ela é positiva, aí sim, mas nesse sentido, não fazer contribui muito, como por exemplo, muitas vezes a gente profere uma opinião, esquece de pôr a água na boca, reage a determinadas coisas, parte de um entendimento e a gente tem que pensar que nesse momento, para esse tipo de problema, qualquer comportamento pode ser nocivo, o simples comportamento em que eu digo assim, ah, besteira, isso aqui pode contaminar outras pessoas para que elas possam se aventurar em situações de risco, e esse é o momento em que a gente tem que ter um comportamento comedido, um comportamento em que eu penso, tá, eu posso até saber que dizendo determinadas coisas, compartilhando, passando pela internet, comungando determinados conceitos, eu não vou me influenciar, mas um outro do lado, viaja nisso, e viaja nisso até com certo grau de inocência, podendo contaminar, podendo ir à morte, podendo sofrer, e eu serei responsabilizado, tenha certeza, porque se existe uma cadeia de relação, onde pode se ligar o resultado à conduta, tenha certeza, que eu possa aqui, não ser responsabilizado, mas talvez eu não entenda, no momento que eu for chamado para o plano espiritual, porque eu vou ter que experimentar determinados questionamentos e provas tão severas, e aí alguém com uma visão bem maior que a nossa, de cima, vai dizer, neste momento, você contribuiu assim, 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 quando você poderia não tê-lo feito, você fez com base no que você achava, no seu orgulho, na sua visão, então é o momento de, se eu podia fazer isso, não, não digo isso, eu vou dizer o que é bom, eu vou dizer o que enriquece, eu vou dizer o que é positivo, não significa que eu não possa avaliar a realidade, mas muitas vezes uma palavra que é dita num momento inadequado, pode gerar consequências que não são boas, e muitas vezes essas consequências nem atingem a mim, atingem o meu vizinho, ao amigo dele, ao outro, ao outro, ao outro, então, vamos pegar esse momento e tentar fazer dele um verdadeiro momento de recriação e ressignificação da nossa conduta, a partir desse exercício, posto a parte da situação documentário, vamos tentar dizer o que é bom para a pessoa que perdeu o parente, para a pessoa que está sofrendo, vamos tentar providenciar, se você não pode providenciar algum material, então, não materialize através de palavras o que é negativo, porque a palavra também é matéria, quando eu lanço ela, ela sai como ondas, que podem ser ondas de alta vibração ou de baixa vibração, e aí você diz, tá, mas isso aí, como é que você pode comprovar isso? Eu comprovo isso assim, de uma maneira bem simples, né? Nesse momento, o sentimento que todos nós estamos sentindo, e falo isso sem o menor medo, é um sentimento de prazer, é um sentimento de paz, porque nós estamos utilizando a palavra, e a palavra está alcançando desde do nosso irmão, da nossa irmã, que está lá nos Estados Unidos, a está lá em Portugal, está lá na Europa, está em casa aqui, está em Caruaru, Recife, e ela está sendo tomada, essas pessoas estão sendo tomadas por sensações positivas, de paz, mas ora, eu não estou injetando nada físico em ninguém, mas eu estou injetando uma coisa muito mais poderosa, que é coisas boas, palavras positivas, alta vibração, então, vamos seguir tentando auxiliar a essas pessoas que estão em situação de sofrimento, sobretudo por perdas, porque elas precisam muito de que seja dito o que é bom, do que seja feito o que é de bom. Deixa eu ver o nome dela aqui, Francis, Francis, você continue falando coisas boas e positivas. Persevere. Persevere, meu anjo, persevere, viu? É o bom que a sua observação, a sua resposta, o seu comentário, não foi somente para ela, foi para todos, inclusive os que pensam de forma negativa, que se falam de forma negativa, que muitas vezes não querem fazer nada, e que bom que você fez essa reflexão de forma ampla, porque, como você bem disse, depois a gente vai ser lembrado ou cobrado pelo que a gente fez, ou deixou de fazer, e que bom, a gente dando esse retorno, né, para a França, continue, meu anjo, continue dando essa palavra amiga, tá, para a sua amiga, para a sua grande amiga, né, que, nesse momento, né, vamos colocar isso entre aspas, né, porque ninguém perde ninguém, mas que a dor da partida a gente compreende como é que é. A gente costuma, inclusive dizer assim, o espírito normalmente não tem medo da morte, mas que não seja agora e que a gente não perca ninguém, né, normalmente a gente não diz assim, ou algo semelhante, ninguém, por mais que a gente diga assim, não, a morte não existe, mas se você quer ir agora, não, eu não quero ir agora, não, eu mesmo costumo dizer isso, eu não tenho pingo de pressa para ir, embora não tenha medo, vamos lá, a Marisa colocou a figurinha, mas não consegue aparecer aqui, a Aparecida Silva, lá de Bezerros, boa noite Leandro e meu irmão, acabei de engolir a água, a água da paz, mas meu Deus, vou encher a boca com a água da paz outra vez, já estou com vontade de xingar essa madrinha, a madrinha do Chico, né, Deus, eu lhe peço fé, porque a paciência está pouca, um abraço aos meus irmãos, é, às vezes a gente precisa mesmo tomar água, isso é naturalíssimo, olha, a ausência, a ausência de paciência, o nervosismo, o medo, irritabilidade, esses são comportamentos típicos, eu não diria nem da condição humana, porque são comportamentos que transcendem a condição física, um espírito, porque deixa de estar acoplado ao corpo e desencarna, ele não passa a ser um espírito zen, ele sai com o mesmo grau de irritabilidade, todos nós estamos sujeitos a isso, o que a gente precisa é estar no estado de consciência, e aqui eu vou abrir um parênteses de novo, para a gente entrar lá no campo da neurociência, que eu acho que sempre auxilia, nós temos alguns estados, eu não sei se vou conseguir lembrar desses estados, mas são informações importantes para aprender, aqui antes de tudo é um exercício, eu costumo dizer que aqui não é uma palestra, que é uma conversa prática, terapêutica, espírita, humana, seja lá filosofia, então assim, nós temos um estado que é o chamado da, a gente costuma chamar de incompetência inconsciente, esse é trágico, a incompetência inconsciente é você sequer ter qualquer tipo de competência para reconhecer que você nada sabe, então, você não pode, embora você arque com aquilo que você faz, mas é aquela velha história, a ignorância nesses casos, ela tem uma relevância positiva como atenuante, nós temos um segundo estágio, que a gente costuma dizer, que é a incompetência ou a competência inconsciente, ou seja, você tem a competência de reconhecer que, na verdade, você não sabe nada, você deu um passozinho, já vai caminhando, e você tem uma outra condição, que é a condição em que você adquire a chamada competência da sua, desculpa, inconsciência da sua incompetência, quando você tem a consciência de que você não tem aquela competência, ou que você tem a consciência de que está impaciente, que é exatamente o caso posto agora, veja, no exemplo, a irmã diz, eu não tenho paciência, então, ela está consciente que lhe falta algo, né, aquele atributo da paciência, naquele momento, ela sabe, eu estou impaciente, eu tenho consciência que estou impaciente, e minha vontade é disso, disso e disso, esse estágio é um estágio positivo, que nos permitem, ele já está no S2, ele não está mais no S1, no Sistema 1, por quê? Porque qualquer coisa que eu faça a partir desse estado, pode me ser cobrada com rigor maior, e por quê? Porque a primeira pergunta a ser feita é, mas veja só, você tinha consciência que você estava tão impaciente, que você não tinha condição de lidar com a situação? Certo, e por que você não se precaviu? Por que você não saiu fora, não botou água na boca? Por que você não foi passear? Por que você, porque se você tinha essa, você assumiu o risco de agir de uma maneira temerária, de machucar, ou de, e a gente tem um estágio que aí, é um estágio, digamos assim, é o ápice, né? É o ápice, é o quê? É o estágio em que você está consciente da sua competência. O que é você estar consciente da sua competência? Você entra no carro, você liga o carro, você passa a marcha, e você não está consciente de que está fazendo o movimento daquele. Quando você começou a aprender, você pensava, onde é que eu piso, como é que eu ligo, qual é a marcha que eu passo, e o carro, daqui a pouco você chega num estágio que aquelas competências, aquelas habilidades, vejam quantas habilidades, habilidade espacial, habilidade mecânica, PCB, movimento, visão periférica, você exercita tudo aquilo e você nem está consciente disso, está no automático. Esse estágio é um estado muito mais complexo. Eu diria que nós, seres humanos, nessa condição que estamos, para efeitos de paciência, de bondade, a gente conseguir atingir esse estágio de ter inconscientemente essas competências inconscientemente, né, é mais complicado ser sempre bom, ser sempre paciente, isso ser automático. Então, a gente tem que se contentar com o estágio anterior, aquele estágio em que a gente compreende que a gente pode ser em alguns momentos impaciente, a gente vai cometer erro e não ficar se culpando por isso, não perca tempo com a culpa, você tem que perder tempo com a terapêutica para se corrigir, porque não vai adiantar nada você ficar se culpando, porque você reagiu a algo que é natural, irritabilidade, muitas vezes a gente toma atitudes negativas, ficar carregando o saco de cimento de 25 quilos e não fazer nada para resolver, você tem que treinar, pronto, eu fiz, tá, então o que é que eu posso fazer agora para remediar? eu vou lá, eu peço desculpas, eu tenho que fazer algo diferente, isso se chama a chamada lei de ação, reação, que provoca o que? A necessidade de resgate, então se a gente pegar essa parte toda da psicanálise que eu coloquei aqui para vocês e transformar isso em conceitos espíritas, a gente diria muito simples, isso é a necessidade de resgatar, a gente comete o erro, fica consciente do erro, não bota o saco de 25 quilos nas costas e diz assim, pronto, eu cometi o erro, tá certo, como é que eu faço agora para resgatar isso? Então, não há de se afligir, olha, porque eu fico sem paciência não, o que é que eu posso fazer? Se eu não consigo me controlar, eu saio fora, bota a agunha na boca, eu evito aquele ambiente, eu evito aquele assunto, a gente tem que tomar atitudes para que a gente se modifique, e isso tem que ser, todo dia, todo dia é uma luta, todo dia é uma luta, todo dia é uma luta. Vamos embora. Vamos lá. Eu vou trazer aqui os comentários, mas a gente precisa entrar, mesmo que não dê para a gente aprofundar, porque acho que para a gente aprofundar um pouquinho, um pouquinho só, talvez seja uma live inteira, que é a questão da mediunidade nos tribunais, mas a gente vai trazer logo agora, porque o tempo já voa mais do que a gente. A Golgó diz assim, o bem nos traz calma, paciência e ensina a esperar na certeza de que o melhor sempre nos aguarda. Kleber Galhardi, a Marisa diz assim, é verdade, ajudar só depende do despertar da nossa consciência, pois quando a consciência desperta, as mãos trabalham e o coração agradece. Dagmar, boa noite, paz e luz para todos, boa noite Dag, beijo para você. ela está acho que é no Rio Grande do Sul que ela está, eu sei que é na região sul que ela está, está um friozinho gostoso, com certeza está por lado. Luísa de Marilac disse, a humildade do Chico Xavier é impressionante e nos mostra a nobreza da sua intimidade com Jesus. Logo, disse assim, problemas resolvidos, lições aprendidas, pois é, e se a lição não for aprendida, a gente tem que repetir depois. Vamos lá, Emmanuel, vamos falar sobre a questão dos... Tá, é, tá, tão bom os causos, né, não deixa de fazer parte de um, de um, é, eu costumo dizer o portfólio de exemplos maravilhosos, né, que o Chico deu, mas a gente como a gente como a gente sempre faz de forma interativa, vocês querem ouvir mais causos ou querem ouvir essa, pode ser uma sugestão, né, essa questão do, dos, na psicografia, na psicografia dentro dos tribunais, vai ter uma parte que é técnica nessa, nessa temática. eu queria saber de vocês, uma ou duas opiniões que vocês possam já colocar, demora um pouquinho. Poderíamos deixar, se for o caso, se eles preferirem, a gente poderia deixar para um outro momento para trabalhar com a questão das cartas psicografadas, só falar de causos, aí fica aí, eles a quem mandam, aqui é como a casa do José Araújo. Muito bem. causos, Patrícia, causos. Patrícia Cavalcante, beijo para você, meu anjo, causos. E aí, gente, a gente costuma dizer que a live a gente faz para vocês, as reflexões. Carminha Albuquerque, as duas opções são interessantes. Ok. Elizabeth Alves, causos. Vamos lá, mais, mais algo, alguma para a gente, para a gente ver. Sávio, isso, como requer isso, como requer muitos detalhes, ficamos com os causos. É, é, é porque realmente, assim, a gente já está com uma hora e trinta e sete, né, então, isso demandaria, demanda, realmente demanda bastante tempo, né, então vamos para mais um um caos, então, né? Isso. Elizabeth Alves, não consegui ver aqui. Ah, não, acho que eu vi aqui. e façamos nova live. Sabe, está dizendo, e façamos nova live. É, a gente pode pontuar, Leandro, só para o pessoal tomar conhecimento, como a ideia era trabalhar, assim, com um conjunto de características que lembrasse o Chico, né, e aí a gente meio que propôs, assim, as psicografias pelas quais ele ficou conhecido no mundo inteiro e os causos, né, para a gente ficar um pouco mais íntimo da figura humana do Chico. A questão da psicografia, nós não vamos tratar, digamos assim, de uma maneira tão superficial como normalmente é tratada. Ah, o fenômeno da psicografia, porque o Chico psicografava, não. Na verdade, a gente vai adentrar nesse tema, porque esse tema foi tratado, repetindo aqui, academicamente. Então, nós trouxemos o tema da psicografia e esse trabalho foi realizado a nível de graduação e a nível de especialização dentro da cadeira de direito processual penal, cujo, digamos assim, a pergunta problema foi, é admissível, é admissível ou não nos tribunais brasileiros cartas psicografadas? E aí a resposta é se sim ou se não e por quê? Então, essa análise não é só espírita, é inclusive extremamente científica e por isso é muito importante, porque nos permite ter um viés, ou seja, uma percepção para que a gente possa responder diante das indagações sobre cartas psicografadas com o olhar científico e a ciência é tudo, ciência deve ser sempre considerada para a gente para a gente o olhar espírita, o olhar digamos assim, sobre o viés religioso doutrinário é importantíssimo, mas a gente sabe que o espiritismo é feito de quê? da perspectiva religiosa, filosófica e científica, acho que por isso que eu gosto tanto do espiritismo, porque ainda que seja uma doutrina de cunho eminentemente evangélico, mas ele diz assim, no meu tripé está a ciência e eu não deixo ela de fora, então eu acho que no momento mais oportuno a gente pode detalhar, mas isso vai estimular muito mais, e aí vamos para os causos. Vamos lá, veja, como o pessoal não falou nenhum outro tema, eu acho que o que o pessoal pediu a gente falou, não foi? Foi isso que eu tinha comentado? É, o último acho que foi sobre paciência. Eu queria que você escolhesse um para a gente abordar. Tá, veja bem, eu tenho alguns temas aqui, tem uns menorezinhos que talvez até mais de um, mas tem um tema aqui que eu achei o rapaz, é tanta coisa boa aqui que eu saí separando, mas tem aqui um que é muito bom, que é o anjo bom, a lição de obediência, mas tem a lição da disciplina, todos nós já conhecemos, eu acho que a lição que eu amando é o Deus, mas eu acho que é importante, a gente é uma das mais conhecidas, mas vamos a disciplina, se der tempo a gente vai mais para uma outra. A lição da disciplina, todos nós já conhecemos, foi o momento, sobretudo, que o Chico teve o primeiro contato em que ele pôde não só escutar as sugestões que a princípio eram dispersas do Emmanuel, mas sim realmente ter um encontro e conhecer aquele que seria não só o orientador dele, mais um verdadeiro professor durante todo o período em que o Chico esteve encarnado. E aí, assim, só para fins de sistematizar, para a gente não se perder na narrativa, nós vamos fazer exatamente nos termos que estão aqui. Nos fins de 1931, aproximadamente, Chico, à tardinha, ele costumava orar sobre uma ave que ficava junto a um açude, um riachinho, que era um local pitoresco lá na saída de Pedro Leopoldo no sentido norte. Quando ele viu à pequena distância uma luz, uma luz que lhe chamou a atenção. Pouco a pouco, dentro dos raios dessa luz que se formava surgia uma silhueta, surgia alguém. Era um espírito simpático envergando uma túnica semelhante às túnicas dos sacerdotes que lhe dirigiu a palavra com carinho, uma certa rigidez, uma certa altivez, vamos assim dizer. Não se sabe o que teriam conversado naquele momento do pôr do sol, mas conta o médium, o médium passa isso para o resiste Ramiro Gama, conta o médium que foi esse o seu primeiro contato com o Emmanuel, na vida presente, ou seja, naquele momento daquela vida que o Chico estava vivendo. E acentua que em certo ponto de entendimento o orientador espiritual perguntou-lhe, está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Ou seja, eles já tinham travado uma conversa, já tinham se conhecido, e aí ele propõe a Chico trabalhar, né? Nós conhecemos essa narrativa a partir da obra de Marcel Souto Maior que foi reproduzida no filme, onde o Chico dá a resposta, ah, mas eu não tenho medo de trabalhar não, porque eu trabalho desde que sou pequenininho, e o Emmanuel dá um sorriso e diz a ele, é, é verdade, Chico, você trabalha desde que é pequenininho, não tem medo de trabalho, mas você realmente está disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? ao que Chico respondeu, sim, sim, estou sim, e narra o Chico nesse registro, que não está na obra de Souto Maciel, de Maciel Souto Maior, se os bons espíritos não me abandonarem, responde o médio, dá a ideia nessa narrativa que o Chico já tinha uma noção maior do que aquela que se passou no filme, quando ele ainda fica com dúvidas, ele não está muito inserido, aqui, seria um relato dado pelo Chico ao Ramiro Gomes, ele já pergunta, é, se eu não for abandonado, se eu não ficar só, dá para eu prosseguir com o trabalho, não será você desamparado, diz Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem, olha, são premissas do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalho, estudo e esforça onde? No bem, é isso que a gente aprende, nas casas espíritas tem o que? Amar e-vos e instruir-vos, né? E aí segue, e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar esse compromisso? Tomou Chico, perfeitamente, responde Emmanuel, desde que você procure respeitar aos três pontos básicos para o serviço. Por que o protetor se calasse? O rapaz perguntou, mas qual é mesmo o primeiro? E a resposta veio firme, como era característica do Emmanuel? Disciplina. E o Chico, se o segundo, porventura, seria qual? Ao que Emmanuel respondeu, disciplina. O Chico sorriu, se o terceiro, Emmanuel respondeu, disciplina. O Espírito Amigo despediu-se e o médio teve consciência de que para ele ia começar uma nova tarefa incrível e que lhes exigiria muito esforço. Assim é para nós em tudo. É para nós em tudo. Nesse momento, por exemplo, que passamos, por mais que nós reflitamos aqui sobre o que fazer, como fazer, quais são as oportunidades, né? Como nós vamos insistir em determinadas questões, né? Nós vimos lá o exemplo da irmã que perguntou, olha, uma pessoa perdeu o parente, está muito difícil. E aí, o que é que a gente diz? Persista ou disciplina. Disciplina em que? Procure formas de auxiliá-la, né? Dentro das condições, procure como você pode alcançá-la. Não desista. Persista. E persistência, não desistência, insistência, significa disciplina, né? É o que o Emmanuel nos diz. Dá para mais uma? Tá. É curtinha, dá. Curtinha. Curtinha. Essa aqui, essa aqui toda, eu ia passar a surra de evangelho, mas eu acho que essa todo mundo lembra, né? Da surra de evangelho, seria mais uma questão mais, vamos pegar aqui uma bem interessante, bem interessante, que essa é do iniciozinho da vida do Chico. Chama-se Mesa de Quinze Cruzeiros, né? O Chico estava empregado na venda do senhor José Felizardo, né? É muito interessante, mas muito interessante mesmo essa, eu vou fazer um dois em um para a gente terminar. Por quê? Porque essa história do Zé Felizardo, que era o dono daquela bodegazinha que o Chico tomava conta, e que era uma pessoa que o Chico gostava muito, ela é contada em dois momentos diferentes. Tem o momento do falecimento do Zé Felizardo, que o Chico narra para Ramiro Gama, e que eu, por exemplo, eu não tinha conhecimento do que o Chico fez em função do falecimento do Zé Felizardo, então eu vou fazer um compilado. Um caso seria Mesa de Quinze Cruzeiros, e o outro caso se chama Pedindo Esmola para enterrar o ex-patrão. A gente vai juntar aqui de uma maneira que possa condensar as duas histórias. O Chico estava empregado na venda do Sr. José Felizardo, ganhava 60 cruzeiros por mês, mal dava para ajudar a família. Apenas lhe sobrava, quando sobrava, meia dúzia de centavos. Uma de suas irmãs, que o auxiliava no expediente do lar, falou-lhe certa vez da necessidade que estavam de comprar uma mesa para a sala de jantar, pois a que possuía era pequena, estava velha, sem condições nenhuma de uso, e pedia urgente de substituição. Do contrário, não teria onde ter a alimentação. Todos a mesa. E a vitrulhe, ou seja, avisou-lhe, advertiu-lhe, a vizinha do lado aqui, tem uma mesa que nos serve. É uma mesa de segunda mão, mas uma mesa boa e forte. Ela vende por 15 cruzeiros. Mas como é que eu vou pagar um negócio desse, disse o Chico, se eu não possuo nem essa sobra nessa quantia no final de cada mês? A vizinha dona da mesa soube das dificuldades de Chico e desejando ajudá-lhe, propô-lhe vender o móvel à razão de um cruzeiro por mês em 15 prestações durante 15 meses. O Chico aceitou e a mesa foi comprada. Pagou a mesa com grande sacrifício. Ficou sendo uma mesa abençoada e foi sobre ela que mais tarde entendeu com Emmanuel a lição do pão e dos demais alimentos, verificando em tudo a felicidade do pouco com Deus. Então, é a primeira passagem que fala de seu José Felizardo. Mais adiante, Chico levantara-se sede e ao sair de Charrete para a fazenda, encontra-se no caminho com um cidadão de nome Flavinho e diz você sabe quem morreu? Quando a gente faz a referência que Chico se dirige para a fazenda é porque Chico passou num determinado concurso lá público e ele prestava expediente numa repartição que ficava numa casa numa fazenda. Ele já não estava mais lá naquela vendinha de seu Felizardo, ele já se dirigia todo dia, a gente vê isso inclusive no filme, ele chegando na repartição ele fecha uma porteirazinha e vai para a casa onde era a repartição pública. A pessoa diz para Chico você sabe quem morreu? Ele diz não. Olha, seu ex-patrão ele morreu num verdadeiro estado de miséria Chico, sem ter nem o que comer. Coitado Chico não tinha mais tido contato naquela oportunidade Chico já estava há muito tempo afastado daquela vendinha, a vendinha nem mais funcionava, narra-se que pouco tempo depois ele fechou a bodegazinha o fato é que o Chico teria tomado o conhecimento de que esse patrão tinha morrido. E aí Chico diz assim tira um lenço do bolso enxuga as lágrimas e diz qual vai ser a hora do enterro? O que a pessoa diz assim creio que não vão enterrá-lo não assim com hora determinada não vai ser qualquer hora porque vão ser enterrados vai ser enterrados como indigentes mesmo estão esperando que a prefeitura arrume um caixão para ele e aí o Chico medita emocionado e pede a pessoa que lhe informou faça-me um favor vá a casa onde ele desencarnou e peça para que esperem um pouco eu vou ver se eu arranjo um caixão mesmo que seja barato a pessoa se despede e parte Chico desce da charrete que estava levando ele para o trabalho manda um recado para o chefe lá da repartição e recorda do seu ex-patrão aquele que tinha falecido uma figura humilde e de bom servidor que tanto bem lhe fizera quando ele necessitara e ali mesmo no caminho ele envia uma prece a Jesus Senhor trata-se de meu ex-patrão a quem tanto devo que me socorreu nos momentos mais angustiosos que me deu emprego com o qual socorri minha família quando a gente perecia do que comer que tanto sofreu por minha causa quando eu comecei a ser escarneado por todo mundo que me defendeu quando as pessoas escarneciam de mim lá na venda dizendo que eu era doido então o patrão defendia ele né que eu lhe pague em parte a gratidão que lhe devo ajuda-me Senhor Jesus e tirando o chapéu da cabeça virando a copa para baixo como se fosse uma sacola botou-se Chico Xavier a bater de porta em porta pedindo esmola para comprar um caixão para enterrar o seu extinto amigo daí a pouco toda Pedro Leopoldo já sabia do sucedido estava perplexa se não comovida com a figura de Chico batendo nas portas pedindo esmola para comprar um caixão seu pai soube e veio ao seu encontro tentando demovê-lo daquele peditório Chico você é doido pedindo esmola não meu pai eu não posso deixar de pagar tão grande dívida que tanto colaborou com a gente e prossegue o pobre Chico muito conhecido em Pedro Leopoldo é inteirado não desculpa um pobre cego muito conhecido em Pedro Leopoldo uma pessoa que pedia esmolas há muitos anos em Pedro Leopoldo é inteirado da nobre ação de Chico um homem cego esbarra com Chico no meio do caminho e diz Chico que prece é essa e Chico responde para a pessoa meu nego eu estou pedindo esmola para enterrar meu ex-patrão e aí a pessoa pergunta quem? aquele da bodega ele diz sim coitado tão bom peraí Chico tem aqui algum dinheiro que me deram e que eu venho juntando há muito tempo pegou todo o dinheirinho que tinha despejou tudo no chapéu de Chico junto com o que Chico já tinha arrecadado Chico olhou-lhe os olhos mortos e sem luz viu cheios de lágrima comovou-se mais ainda e disse meu nego muito obrigado que Jesus lhe pague o sacrifício contou comprou com o dinheiro o dinheiro esmolado o caixão providenciou o enterro acompanhou o enterro até o cemitério e de tarde regressou para casa tinha vivido um grande dia sentou-se à entrada da porta lá dentro os irmãos e os pais observavam Chico triste e se sentiam comovidos com o ato de Chico e com a tristeza de Chico em prece muda Chico agradeceu a Jesus Emmanuel apareceu e lhe deu um grande sorriso o sorriso de seu bondoso guia lhe disse tudo e Chico entendeu ganhou o dia pagou uma dívida e deu um testemunho de humildade gratidão e amor ao divino mestre então é uma história bonita se prolongou um pouco mas a gente não podia deixar de contar porque mostra não só mostra a gratidão que Chico tinha a humildade de comprar a mesinha lá pagando o valor que aquele objeto passou a ter passou a ser a base onde ele escrevia os livros junto com Emmanuel e ao mesmo tempo a gratidão que ele tinha para com todos especialmente aqueles que de alguma maneira ajudaram ele na vida dele né então é assim é com essa é com essa esse caos que a gente caracteriza quem era o Chico esse Chico que deu nome a casa aí Chico Xavier e esse Chico que viveu como viveu e que nos inspira ao esforço contínuo de tentar pelo menos reproduzir em alguma monta aquilo que ele conseguiu né concluímos aqui meu amigo Leandro é verdade sobre o nome da casa aqui do Chico quando a gente começou né as atividades aqui a casa não tinha nome a gente passou acho que umas três semanas sem o nome só dizendo quem chegava e dizia como é o nome da casa aí eu dizia não a gente não decidiu a gente vai fazer uma reunião para poder decidir com o grupo aí veio a esposa de Assis lá do Apolo e disse assim faça a reunião e você vai ver o nome já está decidido já como assim já está decidido se faça a reunião você vai ver foi dito e feito todo mundo disse a mesma coisa todo mundo deu a mesma sugestão de nome foi uma coisa muito linda muito interessante porque já estava decidido pela espiritualidade inclusive né quando foi para começar bom eu queria te agradecer profundamente acho que na próxima vez a gente então fica o compromisso da gente abordar a questão da mediunidade nos tribunais e se o pessoal realmente gostou tanto dos causos mais à frente quando a gente voltar de novo a gente pode falar de novo com outros outros causos eu posso prometer o seguinte viu Leandro me ocorreu uma coisa agora como a casa tem esse nome esse nome tão emblemático que nos permite tantas reflexões vez ou outra aí na programação a gente pode trazer sempre uma sessão de causos que podem ser do Chico tem causo do Chico você não imagina eu sou apaixonado pelo Chico eu tenho uma pilha de papel assim que quando eu encontro alguma coisa a respeito do Chico que eu consigo vincular uma fonte que não seja uma coisa solta de uma fonte mais mais checável mais sistêmica eu sempre anoto ou eu guardo num arquivo porque eu acho muito importante porque Chico não é um santo Chico é uma pessoa da gente é como se você dissesse assim poxa uma das coisas que eu que eu lamento é o fato de não ter insistido na ideia de ter ido conhecer Chico que uma época eu sustentei essa ideia mas não levei a cabo né então assim a gente pode vez ou outra trazer causos de Chico e conversar aqui porque eles são sempre uma lição do próprio evangelho né vivência né com certeza ótimo gostei da proposta a Elizabeth Alves diz assim Chico é uma enciclopédia cristã quanto ensinamento e Gogó diz assim Francisco Cândido Xavier ninguém consegue ficar indiferente a esse nome não consegue não não tem jeito é verdade gregos ou troianos a Patrícia diz assim ele era tão gente como nós o caso do avião mostra isso isso exatamente bom vamos concluir né na noite de hoje eu queria que você pudesse você tem ainda alguma colocação que queria nos trazer pra encerrar eu gostaria que você fizesse na verdade eu queria agradecer chama de considerações sinais isso eu 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 costumo fazer o fechamento com as três palavras básicas né o Emmanuel usava disciplina eu uso a gratidão né gratidão gratidão e gratidão gratidão por ter oportunidade de estar de estar dividindo aqui esses causos né refletindo sobre esses causos eu acredito que a grande maioria deles todo mundo já os conhece mas as reflexões é que são importantes a troca né a conexão é o que é importante a gente tem que falar tanto de conexão então fico grato também por ter tido a oportunidade nesse momento em que a casa faz aniversário né que a gente precisa lembrar mais do Chico também ter sido a pessoa escolhida pra conversar aqui com tantas pessoas aí com uma palavra tão bonita pra dizer então eu fico muito feliz eu fico muito mais mais grato ainda nessa data com desejos de que essa casa tenha perenidade né porque todos nós em algum momento iremos pra nossa caminhada mas que essas estruturas que são feitas mais do que tijolos mais do que ferro mais do que telhado elas são feitas de energia e de luz possam aí ter sempre trabalhadores sucessores pra que caminhem né e a gente possa auxiliar dentro das nossas condições a quantas pessoas a gente puder a quantas quantos espíritos a gente puder alcançar então é só gratidão parabéns parabéns a casa parabéns ao trabalho Leandro Leandro o engajamento a todos os trabalhadores espirituais ou seja não físicos e os trabalhadores físicos que a gente sabe que são tão empenhados dessa casa e que nós possamos cada vez mais tratar com com a mesma forma que a gente trata o trabalho segundo o espiritismo nessa casa mas em todas as outras casas porque são pontos de luz num universo que a gente precisa navegar com tanta escuridão então que a gente leve luz no meio dessa escuridão só tenho a dizer isso é muita gratidão e prossegamos firmes e fortes ótimo eu gostaria de pedir a todos que estão acompanhando o Emmanuel vai fazer a prece final vocês coloquem um copo com água que durante a prece a gente pede para que essa água ela seja magnetizada como a gente chama ou fluidificada como queiram como chamar e aí logo após a prece a gente toma essa água ok a Patrícia está lembrando aqui que está com saudade das palestras presenciais nós também Patrícia tomara que tudo isso passe logo para a gente poder retornar às palestras presenciais as outras atividades presenciais que a gente não está tendo condições de ter e eu particularmente que eu sou uma pessoa que gosto muito de abraço e de beijo eu estou sentindo uma falta tão grande de ver as pessoas e abraçar as pessoas mas vai chegar o momento bom vamos agora então a prece final momento de agradecermos essa oportunidade é verdade a gente costuma fazer a prece mas orientar também a forma não é que exista uma uma enciclopédia ou coisa do gênero a respeito da prece a prece pode se manifestar de diversas maneiras inclusive sem palavras mas Jesus também deu um indicativo como a prece deveria ser feita o espiritismo trata disso a gente muitas vezes faz uma prece e até a posição do corpo até o ambiente a sintonia não favorece para que a prece alcance todo o potencial que ela pode alcançar e é por isso que a prece ela tem como princípio que a gente entre em sintonia e muitas vezes para entrar em sintonia a gente precisa realizar uma outra etapa por isso que a gente sugere sempre que as pessoas possam relaxar bastante o corpo se puder deixar a coluna ereta manter inclusive um pouco de água para que durante essa prece essa água ela possa receber aquilo que a gente chama de carga energética ela possa ser fluidificada para quem não conhece o termo ela possa receber ali uma carga energética positiva a fim de que a gente possa ir consumindo essa água ao longo da semana então coloca ali um pouco de água e esse momento que a gente faz a gente precisa afastar um pouco limpar um pouco a tela mental daquilo que não é positivo se a gente não está com o corpo adequadamente sintonizado se a gente está agitado a gente a gente respira solta essa respiração respira solta essa respiração até acalmar um pouco e aí a gente se concentra a prece pode vir por via de palavras se a gente tiver condições de proferir de proferir essas palavras ela pode ser mentalizada mas ela pode ser um reclame em que a gente simplesmente fecha os olhos e roga a Deus ainda que a gente não tenha condições naquele momento da aflição e da angústia de encadear palavras mas Deus alcança a nossa intenção nesse momento eu vou verbalizar aqui que nós possamos nos concentrar assim dizendo Senhor Jesus Mestre Misericordioso nosso irmão maior Nazareno Deus Todo-Poderoso causa primária de tudo e de todas as coisas a espiritualidade boa e de luz os espíritos que nos nos acompanham os espíritos que são encarregados de uma maneira mais próxima da nossa caminhada nesse momento nesse estágio da nossa existência espíritos simpáticos espíritos familiares em condição de auxílio nós pedimos a toda essa toda essa equipe de espíritos que possa nesse momento se aproximar que possa nesse momento auxiliar a cada um de nós e a todos nós nas nossas necessidades nas nossas dificuldades permitindo que nós sejamos capazes de sentir que nosso Senhor Jesus Cristo ele está na condução de tudo que Deus Todo-Poderoso a tudo prover e que existe uma programação e que dentro dessa programação inclusive e especialmente estão encadeados momentos de dificuldade porque esse ainda é o meio pelo qual mais eficazmente nós aprendemos que nós possamos agora nos dirigir diretamente a Deus Todo-Poderoso a Jesus Cristo a Maria Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo aos Espíritos de Luz Senhor Jesus e a todos os Espíritos de Luz Deus Todo-Pai Todo-Poderoso acolhe a todos aqueles que precisam todos aqueles que se encontram em sofrimento em angústia em depressão em solidão sofrendo perdas a todos aqueles que se encontram acometidos por doenças por essa doença e por todas as outras doenças a todos aqueles que se encontram segregados nos cárceres seja nos cárceres por atos promovidos pagando por atos promovidos nos estabelecimentos penitenciários sejam aqueles que estão injustamente nesses locais sejam aqueles que se encontram nos cárceres das consciências sejam aqueles que se encontram nos cárceres das drogas sejam aqueles que se encontram em cárceres muito mais profundos como a escravidão ao egoísmo ao orgulho aqueles que vivem fechados em si mesmo sejam aqueles que estão sofrendo pelo envenenamento daquilo que é mais rudimentar para atingir o espírito que é o envenenamento pelo ódio pelo sentimento de vingança que nosso Senhor Jesus Cristo que Deus Todo-Poderoso possa alcançar a todas as criaturas especialmente as que mais necessitam que possam nos acolher nas nossas necessidades nos nossos desejos naquilo que for positivo para nós porque Deus sabe aquilo que vai nos somar ainda que no momento retire algo de nós que nosso Senhor Jesus Cristo permitam uma semana maravilhosa que permita que cada semana que cada dia seja um pouco melhor do que o dia anterior e que nós possamos superar modificados melhorados a cada dia a cada fase a cada problema a cada situação que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos nós hoje e sempre que assim seja assim seja o último comentário aqui a Gogó dizendo assim Chico Xavier Camusinha é um recanto de amor de carinho de trabalho de dedicação ao próximo bom Emmanuel querido beijo para você muito obrigado por você ter aceito por você ter trazido tão ótimas reflexões a gente sempre diz olha a gente fica eu fiquei emocionado aqui no final a gente deixa gravadas todas as lives quem quiser assistir de novo ou quem quiser depois mandar para alguém para acompanhar é só pegar entrar no no face do Chico e mandar o link para a pessoa tá certo e aí a pessoa vai poder depois assistir e a todos que vierem depois a ver depois a gente agradece agradece a todos vocês que nos acompanharam até esse momento que todos nós tenhamos aí uma excelente semana uma semana de muita paz de muita luz de muita reflexão enfim com essas reflexões que a gente fez hoje eu acho que a gente vai poder ter uma semana muito boa perseverança sempre gente com disciplina como a gente bem viu hoje beijão beijão Emanuel muito obrigado beijo tchau gente tchau 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 tchau